Porque ficaram lá, ele não tinha dinheiro, aí se formaram confusão com ele, né? Ela se envia ele, aí ficou a escolha, manda aí. Eu tô aqui mal, mal mesmo, ó. Eu tô, tô ruim. A senhora tá sentindo o quê? A senhora, a senhora precisa de atendimento médico? A senhora quer atendimento médico? É, né? Deixa ela sentar aí, vamos com calma aí. E, senhora, tenha calma, tenha calma, tenha calma. Não, tenha calma, não tá acontecendo nada, isso aqui foi só uma bebedeira. Mãe, 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 mãe. Aí, ela tá caindo, peraí. Oi, gente. Vamos colocar a lolodó dentro enquanto a mochila. Sai do meu aí, cara. Só botar lá em cima, só que ele disse que a gente tem que levar lá em cima, lá também. E a maca, não? Não bem, ela disse que pelo fato de ser uma zona quente, ele não entra. A Rua Botafogo tem uma incidência muito alta de tráfico de drogas também. E toda vez que eles veem a gente aqui, eles correm. A gente vai abordar esses aqui. Desce, levanta. Mão na cabeça aí. Os três, mão na cabeça. Tá ouvindo, cara? Mão na cabeça. Criança, vem pra cá. Fica aí, continua. Chega perto ali, ó, na esquerda. Tô perguntando não, fica na tua aí. Para aí a bicicleta. Deixa a bicicleta no chão. Levanta a camisa. Vira de costas. Já vai lá pra parede, ó. Vai mais pra esquerda. Boa noite. Boa noite. Abordagem da Polícia Militar. Quem tá com a identidade? Tá aqui bem de casa. Peço pra alguém trazer. Tá com a identidade? Tá com a identidade? Tô, senhor. O senhor mora onde? Mora aqui. E o senhor de azul? Mora aqui no mês. Quem tem passagem pela polícia? Qual? 33 de 2015, mas paguei minha palestra. Eu tô com presença. E o senhor de boné? Tem um poste. É? Poste de arma? Sim. E o senhor? Eu tô de pulseira, eu tô de pulseira. E tô em frente de casa, acabei de chegar do trabalho. Não, eu tô vendo que o senhor tá de pulseira. Agora é saber o crime que o senhor cometeu. O crime que eu cometi foi tentativa, tentativa. Ah, tá. A gente vai consultar o nome de vocês, tá? Não adianta mentir, não. Ah, não tem como. E o senhor? E o senhor? Não, não, não. Por qual crime? Foi condenado? Não. Pode pegar os documentos? Pode. Tá com a pulseira há quanto tempo, amigo? Eu? Eu tô com... Tô fazendo dois meses que eu tô de pulseira, eu acho. Qual é a hora que o senhor tem que tá aí em casa? Eu tô... A hora? É. Sete horas. É. Eu tô... Eu peguei, vim aqui na frente, comprei aqui o picolé. Aqui na rua, tá em casa? Não, é, eu tô em casa. Fim de casa, o que eles disseram. Então o senhor vai pra dentro de casa que... É lá dentro, né? É, mas... A rua aqui não é a sua casa, não. Entendeu. O senhor tá em via pública. Senão o senhor vai quebrar o regime. Só o trabalho da polícia é orientar vocês também da forma correta, tá? Pra nem vocês terem problema, nem a gente também. É. Entendeu? Então... Às vezes é um trabalho chato, mas é necessário. Não tem certo. Beleza? Que bom que o público... É, não é assim. Vamos mais. Onde passa, senhor? Pode mandar aí o primeiro nome. Obrigado aí pela colaboração. Os três podem seguir o seu destino. O senhor vai pra casa. Tranquilo. Essa aqui é a rua Botafogo, bairro da Paz. Ela liga até o bairro Conquista, através daquela ponte. Infelizmente, devido à viatura, né? Os meliantes, quando ouvem o barulho, tendem a fugir. Agora, quando o policiamento é feito motorizado, através de motocicleta, do batalhão Giro, eles não têm essa sorte. Então, aqui, muita gente já foi presa, com droga, com arma. A população carcerária aqui é muito alta. Muita gente que mora aqui, infelizmente, tem tornozeleira. Essa aqui é uma abordagem no Lago do Amor. Um local turístico de Rio Branco. E, felizmente, é usado por muitas pessoas de bem. E que, infelizmente, muitos usuários de droga vêm pra cá. Fumar narguilha, fazer uso de maconha. E a polícia militar tenta coibir com as suas rádio-patrulha. Hoje tá tranquilo, pouca gente. Vamos ali no final. Lá no final, eles, no geral, se reúnem ali. Lá nas mangueiras. Tem dois ali pra abordar. Atenção. Aí, tá bom. Levanta. Mão na cabeça. Rápido. Vira de costa. Os senhores moram onde? É, veio fazer o que aqui? Já foi preso? Mota, constatado. E é o senhor. É, o senhor. O seu trabalho é muito pesado. É. O senhor pode ficar de frente, pra mão pra frente. Baixa a mão, mão pra trás. Chega pra cá, faz uma revista lá na bolsa dele. Acompanha ali, ó. Só olha. Segura. Segura. Abaixa mais uma mão. Tem algum... Vocês são usuários de droga? Não? Não, senhor. Que bom. Tranquilo aí? Polícia Militar agradece a colaboração de vocês. Pode permanecer. O senhor é Militar do EB? Sim, senhor. Eu sou Militar do EB. Cadê a funcional? O senhor? A funcional. Ainda não tirei, tô só na civil. Tranquilo. Tirar a segunda B lá ainda. Mas eu tenho um comprovante, o Sragui lá. Tranquilo. Vai lá. Boa noite. Boa, rapaz. Boa noite. Boa noite. Ei, Sragui. Pode entrar. Ei, pode ficar à vontade. Pode entrar. Foi o que houve aí? Ele também. Rapaz, é o seguinte, mano. O cara bateu na minha cara, mano. É? O meu sobrinho. O meu sobrinho bateu na minha cara. Eu só falei pra ele não bater nunca mais na minha cara. Porque se ele bater na minha cara de novo, mano, é diferente. Ele tá pra... Eu nem na casa dele eu tava bebendo, Sragui. Ele tá pra onde, seu sobrinho? Ele tá lá na casa dele. Ninguém é homem pra estar apanhando de casa de ninguém, não, mano. Entendeu? Bom, agora o senhor tá em casa, ele deve estar na casa dele. Sragui, tá tudo de bom. Tá de boa? Tá tranquilo? Eu nunca fiquei sem a minha tranquilidade. Eu só não gosto de apanhar na casa de ninguém, homem. Quem foi que nasceu pra apanhar na casa dos outros, mano? É, ninguém. O senhor vai ficar em casa, vai ficar tranquilo, vai parar de beber? Não, vou tomar um banho e vou dormir, parceiro. Aí tá certo. Tá, Sargento. E essa discussão com... É o seu sobrinho, é, que o senhor falou? É meu sobrinho. É o marido da minha sobrinha. É o marido da sobrinha. Bateu na minha... É, a gente fica assim, eles se exaltam. Aí o meu sobrinho veio, né? É meio... Agora não tem... Agora não tem isso dele vir aqui e continuar com isso, não. Nem ele ir lá e... Não, né? Eu tô aqui acalmando ele. Eu não moro nem aqui. Eu disse pra ele, pelo amor de Deus, não vá lá procurar confusão, né? Tu quer levar uma mãozada na cara e ficar quieta. Qual foi o problema lá, c**** que deu? Rapaz, meu amigo, é porque é o seguinte... Aí, rapaz, pega essa sofinha pra lá, cachorrinha. É porque ele aí é tido da minha mulher, pô. Esse cara, tu vê que bebe, tem os problemas dele. Aí vem pra casa da gente, aí quer... Quer tirar uma foito com a gente, pô. Ameaçou, minha mulher tá grávida de cinco meses, pô. Aí disse, eu vou... Tocar a tua boca. E se não, eu vou dar uma mãozada, que é isso. Tô vindo na minha casa com a minha mulher aqui, cara. Aí vai na minha sogra, mora ali, minha sogra. Aí minha sogra veio aqui, meu sogro, me dá... Me dá o cladeado aí, achar que eu vou fechar a minha casa, porque o c**** que dois quer... Quer fazer o bordel lá hoje. Aí eu fui isso, e aí eu fiquei com raiva, cara. A gente fica estressado com isso, pô. Aí eu fui lá atrás de satisfação com ele. Pô, c****, tu não respeita a minha casa, não respeita a casa da minha sogra. Minha sogra tem dez meninos, pô. Criança pequena, ó. É de dois até onze anos. Aí as crianças ficam nas carreiras, e o cara lhe dá um de boido. Aí eu, assim, ó. A situação é assim, ó. Me desculpa, eu não sei o que você dá. Desculpa só. É só que é o seguinte, é só pra tu não ir lá mais atrás de confusão dele, que ele fica... Não, eu não... Fico preocupado não, que eu não vou, não. Não, a gente sabe que tu não vai, tá? Ele não vem mais não, depois de não estar aberto, é que ele também não é doido de mais. Eu não veio, não. Eu fiquei com medo, ele ficou na minha ação. Não, pois é, a gente só tá pedindo assim, ó, pra tu não ir lá atrás de confusão com ele. É só o que a gente quer, tá? Eu tenho pressão alta. Sim. Eu fiz tempo de me acabar com tanta dor. Agora ele veio, ele veio de lá, daquele cara lá, que tava bebendo lá. Aí só porque o cara lá, ele não tinha dinheiro. Aí se formaram confusão com ele, né? Lá se vinha ele, aí ficou a escolha a banda aí. Eu tô aqui mal, mal mesmo, ó. Eu não sei o que fazer mais. Eu fui no hospital, acho que... Meu Deus. É. É que eu não tenho dinheiro, mano. Eu tô, tô ruim. A senhora tá sentindo o quê? Fale pro sargento que ele sabe o que que ele faz aí, mano. Não para, eu não quero nem... A senhora, a senhora precisa de atendimento médico? A senhora quer atendimento médico? É. Batalhão L200. As coisas que eu falei, o sargento tá sabendo o que eu fiz. O que aí, sargento? A gente pede aqui o auxílio do SAMU, aqui no endereço que o senhor passou, pra atender uma senhora que tá passando mal aqui por conta da desavença aqui do filho dela. O que que tá acontecendo, mãe? Viu, senhora? Ei, deixa... Gente, peraí, 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 peraí. Deixa ela sentar aí. Vamos com calma aí. Isso. Isso. Isso, senhora. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Não, tem calma que não tá acontecendo nada. Isso aqui foi só uma bebedeira. Viu, senhora? Foi só uma bebedeira, como todo dia acontece. Ei, mãe, mãe. Tá ligado? Ó. Mãe. Ei, mãe. 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 Aí, ela tá caindo aqui, peraí. Tá vendo? Aí. Vamos colocar ela logo lá dentro, enquanto o SAMU chega. Esse bolo aí. Sai do meio, cara. Tá vendo? Por favor. Vem aqui. Eu tô aqui, meu mano. Eu tô aqui, meu mano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá essa confusão toda aqui. Ei. Lá a gente sabe que foi briga. O cara bateu na minha cara. Eu sei, sei, sei. A corrente. O senhor foi agredido e tudo. Foi por conta de bebida e tudo. O senhor quer representar contra seu sobrinho lá? Ou quer deixar a senhora pra lá? Como é que é isso aí? Eu não vou fazer nada por causa da família. Por causa da família? Entende? Entende? Porque se eu falar uma palavra dessa pra me representar a minha pessoa, pra fazer isso, todo mundo é contra a minha pessoa, homem. Tá certo. Entende? Tá certo. Vamos aguardar o socorro aí. Ela é o que? É a sua mãe? Essa senhora é a sua mãe? Essa senhora é a sua mãe? É minha mãe, mano. Certo. Nem pra ela tá assim. Ela começa a ficar desse jeito assim por causa da nossa família que os caras ficam aprontando, pô. Ela não gosta de ver ninguém bater em mim ou essa gente. Uhum. E o senhor sabe disso, né? Precisa botar lá em cima. Só que ele disse que a gente tem que dar um jeito de levar lá em cima, na família. E a maca? Não é preciso. Pelo fato de ser uma zona quente, ele não entra. Se ele aprontar hoje, o senhor vem pra ele aqui, homem. Com certeza. Eu vou apontar pra quê, homem? O quê? Eu só tô vivendo. Vem. 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 Vai focando. Bora, pessoal. Vamos tomar mais noites. Vamos apontar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai sangat na última vez que ficou dozecento? Dozecento? Dozecento, ó. A situação era simples, era só briga por embriaguez, um pegou um tapa do outro e só isso. Não ia representar por conta de família e tal, foi uma coisa simples, mas acabou evoluindo. Que um familiar, por conta da digitação do momento, já sofreu de pressão alta, acabou precisando do apoio do SAMU aí. A nossa profissão é assim mesmo, às vezes a gente chega para resolver uma coisa e acaba resolvendo outra. Mas é isso aí, graças a Deus deu tudo certo, a senhora está sendo atendida agora, o rapaz não vai representar, diz que é coisa simples. É isso aí. Parece que não parou ainda não, o rapaz voltou a dar problema lá embaixo. Põe a mão na cabeça, 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 levanta. A gente deu a chance no kit? A casa dele está fechada aí? Não, é a minha, não é a sua casa? E ele mora com o senhor? Não, não. Esse cara mora onde? Ele vive com a gente. Ah, ele veio aqui. Tá, tá, beleza. Tá ok, dona ***. Então quer dizer que quando a gente saiu, ele ficou bravo com o pessoal aí. De novo, foi exaltado. Sabe, disse que ia ser vingado o outro lá. Ah, então pra evitar o mal maior é melhor... É melhor levar, ele dorme, mas ele vai acordar bom. Tá ok, então. Tá ok. Boa noite aí, senhora. Boa sorte aí. Boa noite.